Eu vim almoçar aqui e chegou esse pacote, né? Bem na hora que eu tava aqui na hora do almoço. Quem enviou pra nós foi a Marilsa Silva, né? E eu vou tá abrindo. Tem presente aqui pra todo mundo, né, Angélica? Sim, pra cada um de nós. E o bebê tá chorando. Pera aí, vamos pegar o bebê choral. Vou continuando aqui, ó. Eu vou abrir. Deixa eu já... Deixa eu deixar um lugarzinho que eu possa cortar aqui pra não... Vou ver se eu faço um porinho aqui, ó. Enquanto isso... Ela vai aguardando. É. É o bebêzinho que chora. Eu sempre pergunto pra Angélica, quando eu tô no trabalho, como é que tá a Helena? E ela tá sempre chorando. Sempre chorando, chorou, né? Eu falei que ela chora mais que as meninas, né, gente? É. Assim, as outras foram bem tranquilas, né? Ela já é bem mais... Mais bravinha, né? Pronto. Ó, eu já consegui abrir aqui, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Pronto. Tá bem protegida. Tá. Vamos lá, Angélica. Tchan, 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 tchan. O que será que tem aqui? Olha só. Oi, uma necessarzinha. Olha. Ó, tá escrito aqui, sonhar para transformar. O nosso bebê chorão tá começando. Ó. Aqui, ó, para ficar mais fácil. São perfumes, ó. Eu vou abrir nós aos pouquinhos. Ela mandou um para cada um da gente. Olha só. É, a gente vai gostar. Ó, esse aqui é Tucumã. É um perfume da Natura. Oi. Ah, vou ter que falar. Eu... Já vi, já. Esse aqui eu... Nunca... A gente nunca comprou, né, já fica assim. Mas eu ouço muito falar desse perfume aqui. Dizem que é muito cheiroso esse perfume. É, é para homem. Kayak. Então, acho que esse é o seu, né? É. Já vai... Já vi, já. Esse aqui, olha. Vamos tentar acalmar ela. Eu mando aqui para mostrar para vocês. Ó, nossa. Ó, eu mostrei aquele ali já, Angélica. Eu mostrei aqueles dois, né? Aí tem esse aqui, ó. Natura Tailândia, ó. Deixa eu ver. A Angélica vai mostrando, ó. Chegou, Mariana. Para conversar. Esse daqui. Ó, e aí tem esse aqui, ó. Natura Todo Dia. Nossa, são perfumes muito cheirosos. E esse daqui, ó. A Angélica conhece, né, Angélica? Que é mamãe bebê. Ela falou que é uma era para a Helena, né? Aham. Água de colônia. Tem esse daqui também. Nossa. Tá aqui. E tem esse aqui, ó. São três. Então, é um para cada, né, Angélica? Uhum. Aí o meu aqui, olha só. Gente, esse aqui deve ser muito chique. Eu já ouvi bastante, tipo, assim. Mas eu nunca tinha comprado, não. E esse aqui, ó. Tem esse daqui também, ó. Ela falou que qualquer dúvida era para mandar mensagem para ela. Aí eu vou perguntar certinho. Os daqui, esses daqui. Porque o seu, esse daí, né? Já sabe que é seu. É. Bom, gente. Eu vou guardar aqui. Eu vou dar para a Angélica guardar para mim. E eu quero aproveitar e agradecer em nome da nossa família, né, Angélica? Uhum. Muito obrigado. Que Deus abençoe, né? E a gente continua aqui por causa disso, né? Apesar de eu não conseguir mais aparecer tanto, né? Eu, a Angélica sempre fala. Tem hora que ela fala que ela dá uma desanimada, que é que ela quer parar, né? Mas a gente se fala pelo carinho que o pessoal tem com a gente, né? De tudo que a gente conquistou, né? A gente está aqui desde 2019, não foi, Angélica? Ali no começo de 2020, né? Já estamos fazendo quatro anos, né? E, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a todos, né? A gente tem pessoas que gostam da gente, então por isso a gente continua. Tem pessoas que não gostam, mas não é por isso que a gente vai parar também, né? Então, eu só tenho a agradecer o carinho de todas as pessoas que estão aqui, né? Apesar de não aparecer tanto, né, Gini? Aham. Porque, graças a Deus, eu estou trabalhando bastante. Deus tem ajudado eu. E eu tenho planos de terminar a casa. Aos pouquinhos eu vou fazendo tudo. O muro aqui fora está quase pronto, né? Ali a parte de cima ali também já está quase pronto. Então, eu estou querendo mostrar para vocês. Quando estiver tudo bem encaminhado. O quartinho das meninas agora que elas estão aqui também. Eu vi se eu mexo neles também para dar um conforto maior no piso. Aos pouquinhos a gente vai acabando e vai mostrando para vocês. O banheiro está quase pronto. Já coloquei piso no banheiro. O que mais, gente? Já colocou o piso, né, Angélica? Eu já instalei o vaso. É que a gente quer mostrar quando estiver tudo pronto. Já passei a massa com aquele rolo que veio, né? Eu passei em uma parte. Eu vou ver se eu mostro. Porque é assim, gente. É que eu estou com o bebê chorão. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Bom, gente. Olha aqui. Está aqui. Essa caixinha aqui tem o aparelho que a gente vai estar sorteando, né? Que era sobre a rifa do que era para terminar o banheiro. Então, como a gente já conseguiu tudo o banheiro, ele está quase pronto. A gente vai estar encerrando a rifa. A gente não vendeu todos os números. A gente vai estar excluindo alguns números, né, Angélica? É o que eu não consegui vender, né? E a gente vai estar fazendo sorteio. Então, eu vou mostrar para vocês. O aparelho está aqui. Eu não sei. Às vezes tem uns haters que falam que nós já fez sorteio ou deu fim. Está aqui o aparelho. Fone de ouvido que eu tinha mostrado daquela vez. Tem um carregador, né? Também tem o cabinho. E o aparelho em si, né? Olha. Opa, está ao contrário, né? O brilho dele que eu acho lindo. Traz. Vamos ver se ele tem carga ainda, se ele vai ligar. Olha lá. Tem bateria ainda. Tá? Então, eu vou estar... Vou esperar ele ligar aqui para eu poder desligar ele de novo e guardar ele aqui. Esse mês que vem agora que vai entrar, né? Porque o mês já está acabando. Então, a gente já vai mostrar o banheiro pronto. E vamos também estar fazendo o sorteio aqui do aparelho, tá? A gente vai estar fazendo pelo Instagram, né, Angélica? Ao vivo, né? Porque aqui não pode, né? A gente vai estar recortando todos os números e vamos estar fazendo o sorteio aí para vocês, tá bom, gente? E assim a gente vai continuando, ó. Agradecer a todo mundo que participou, né, gente? Exatamente. Que Deus abençoe, né? Pessoal que... Olha, ó. Tá aqui, ó. Novinho. Tá? Aí a gente vai estar sorteando ele. A gente vai estar... Assim quando a gente terminar de mostrar o banheiro tudo, a gente vai estar falando certinho o dia do sorteio. Eu vou guardar ele aqui, ó. Mas só dando uma ver da rifa, né? É, que às vezes a gente... A gente não falou mais porque... Eu fico chateada com algumas coisas, por isso que eu não divulguei mais a rifa também. Então, a gente... Como muita gente fala que a gente é enganador, que nós enganamos, essas coisas, né? Só por Deus mesmo, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe da nossa vida, né? Muita gente passou, teve gente que vive... Teve gente que até conviveu com nós, né, Angélica? A Esther mesmo, que veio dos Estados Unidos, né? Que ela veio de longe, ela ficou com nós aqui bastantes dias, né? E... Teve mais gente que passou aqui, né? Que a gente conheceu, a Marinês. Teve muitas pessoas... Nossa, tem tantas de que a gente não consegue nem lembrar o nome. Mas eu falo assim, pessoas que já vieram aqui, já conversaram com a gente, tá sempre com a gente. Então, Deus, ele sabe o que faz, né? No mercado também, né, Gino? No mercado também, pessoal que passa, conversa com a gente, né? Então, isso é uma alegria muito grande. Que nem eu falei pra vocês que... Às vezes dá vontade de parar mesmo. Porque é triste algumas coisas que a pessoa fala, mas assim, a gente acabou nesses quatro anos aprendendo a deixar isso de lado e prestar mais atenção em quem realmente gosta da gente, né? Então, tamo aí. Se Deus quiser, a gente pretende continuar bastante tempo, né? Aqui o meu bebezinha. Vou mostrar tudo pronto. Isso mesmo. Porque não falta muito, né? Pra mim, tá muito bom, mas... Vou acabar, rebocar, colocar piso. As partes principais já foram feitas, né? Até o muro já tá quase pronto. A gente já tem tudo, a gente vai fazer uma área. Então, assim, de pouquinho a gente vai resolvendo tudo, né? Por causa do dente dela. É, então. Acho que o dente dela tá nascendo e ela tá bem... Ela fica brava. Bem bravinha. Eu acabei de falar com ela, ela me explicou certinho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, né? Como foi o Diego que abriu. A bolsinha, ela disse que é pra mim. Essa bolsinha aqui, ó. Muito linda. Vou usar pra guardar a maquiagem, as coisinhas dentro. Esse aqui, ó. Mamãe e bebê. Veio dois. Olha só. Dá pra passar na Mariana, na Ana e na Helena. Veio dois. Esse daqui é pra mim, ó. Que é pra mãe usar. Esse daqui é um creminho que é pra passar na mão. Ela falou, cabe na bolsa, tudo. E eu achando que era um perfume, gente. Vocês acreditam? Ainda bem que eu perguntei pra ela. Ele é um creminho, olha só. E que eu tô gravando com mamão. E o mamão mostrando pra vocês. Deixa eu aponhar aqui. Ele é assim, ó. Gente, pensa num cheiro gostoso. Tanto esse creminho, quanto os perfumes aqui. A caixa tá bem cheirosa. Bem cheirosa mesmo. Daí esse daqui é do Diego mesmo, né? E esses dois aqui, ela falou pra deixar as meninas escolherem, né? A Carolina e a Camille. E ver qual que elas vão querer. Então, assim quando elas chegarem da escola, eu vou deixá-las escolherem qual que elas querem. Gente, o perfume em si, eles são muito lindos. O perfume, assim. Refio. É coisa muito chique. Nossa, muito obrigado, meu amor de coração. Que Deus abençoe muito sua vida. Que te dê tudo em dobro. Eu já agradeci ela, mas eu vou agradecer por aqui também. Que Deus abençoe sua vida. Olha só. Que lindo, gente. O perfume. Daí abre essa tampinha aqui, ó. Daí abre a tampinha. E pensa num cheiro gostoso. Cheiro maravilhoso. Bom, gente, eu vim finalizar o vídeo. Porque nesse vídeo eu só vou deixar mesmo o recebido que chegou. E também, assim, o haver que a gente deu sobre a ação que a gente fez. Eu fiquei algum tempo sem divulgar e sem falar. Porque, gente, muita coisa me entristeceu, né? Que aconteceu. E assim que a gente já mostrar o banheiro todo finalizadinho, todo certinho. Aí eu já vou falar o dia certinho que a gente vai estar fazendo a premiação lá pelo Instagram. Daí eu aviso aqui no canal também. E pro pessoal que participou da rifa, que eu tenho o contato de cada pessoinha que participou da nossa ação. Tá bom? Mas então é isso, gente. Eu precisava dar um a ver pra vocês, né? Como o Diego já falou. Então, já tá certinho, esclarecido. O que mais que eu ia falar? Ah, o perfume. A Caroline ficou com o rosa. A Camille ficou com o verdinho. Cada um escolheu o seu. E é muito cheiroso. E mais uma vez eu queria agradecer a ela. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada mesmo pelo carinho com a nossa família. E pra vocês verem como é que é as coisas. Eu tava vendo o perfume que eu ia comprar pra gente. Que a gente realmente tava precisando. E olha só. Deus usou ela pra nos abençoar. Muito obrigada mesmo de coração. E assim, não tenho como agradecer, gente. O carinho que vocês tem comigo, com a minha família. Já tô trabalhando outro vídeo já. Que eu vou postar pra vocês. Como esse daqui era mais um esclarecimento e o recebido que chegou. Eu sei que meu vídeo é bem simplesinho, gente. Mas eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Que tá me ajudando, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vez de cada um de vocês. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, gente.